Gente, não é misteriosa. Por que não deixa eu falar o que é que isso é a cartela? É a cartela da Apoliano com o Jeová. Não, não sei, não pode ser da Marta, não? A Marta estava lá. E das duas com o Jeová. Ah, não sei, vamos ver a cartela, para o senhor decidir, decida. É, ó, a cartela da Intrépida e da Treteira com o Jeová. Nem juntos, nem com alegria. Jeová Alencar já não esconde. A relação com o prefeito Doutor Pessoa não é mais a mesma. A crise na parceria começou ainda em outubro do ano passado, quando o orçamento para Saad Sul começou a minguar. De lá para cá, são altos e baixos, com clima de desconfiança, por parte do prefeito, em razão da proximidade de Jeová com Silvio Mendes. Sinergia que quase fez o impossível acontecer. A união Silvio e Doutor Pessoa com a costura de Jeová. Mas o ex-prefeito foi até ver deixar claro que não tem interesse na composição. Resultado? Doutor Pessoa partiu para o ataque. Fez isso ao lado de Jeová, causando constrangimento ao deputado, que tende a culminar no efetivo rompimento com o comando do Palácio da Cidade. enviada por? O farol está entre os 0,001% mais acumuladores de boleto do Brasil. Mais, são os bilionários do Brasil. Mas vai lá, Apoliana. É, eu vi ontem que se você conhece um bilionário, você conhece todos, porque são poucos, né? Mas, falando de Jeová, o que eu senti da conversa é que esse rompimento, Amadeu, pode acontecer dentro de horas. No máximo dias, mas dentro de horas. O prefeito fez uma viagem à Fortaleza, pelo que eu apurei, para conversar com a direção do Avante. Já nessa tentativa de se acomodar em um outro partido diante da incerteza do republicano, mas a gente fala dele daqui a pouco. Mas eu quero só lhe dizer uma, isso aqui já deu essa informação. Você já disse, que ele já desistiu. O prefeito considera os republicanos página virada. Pronto. O prefeito, outra pessoa, considera os republicanos página virada. Ele não cogita mais, não trata mais se filiar, quer dizer, filiado ele é, mas a saída dele, o que ele está vendo é PRD, o que ele está vendo é Avante, o que ele está vendo é Podemos, são esses aí. Isso. E agora, falando do Jeová com o doutor Pessoa, já está um clima bastante difícil entre os dois, né? E já é esperado dentro da base do prefeito doutor Pessoa esse anúncio nas próximas horas ou até o fim da semana. Uma última conversa deve acertar isso já com o prefeito, ou talvez nem aconteça essa conversa derradeira. Pode ser por WhatsApp? Talvez. O rumo possível, então, a gente já vai chegando a consolidar esse apoio de Jeová a Silvio Mendes nos próximos próximos semanas. Pode acontecer já antes do que se imagina. Ainda até o fim de semana? Não necessariamente até o fim de semana o anúncio pelo Silvio, né? Mas esse rompimento já está bem perto de acontecer. É consequência, né? Uma coisa vai ser consequência da outra. O doutor Silvio que disse que tem um anúncio do que o Jeová vai fazer. Isso. Eu vi agora há pouco uma declaração dele à imprensa dizendo que em breve o Jeová vai fazer um anúncio, mas que não queria se precipitar e que na hora certa o Jeová se pronunciaria. Uma aspa atribuída ao doutor Silvio Mendes. Então, é o caminho provável. Qual é esse pronunciamento? Quem sabe? O Ari vai dizer aí. Gente, o desenho estava feito. Só o Amadeu que não queria ver. Silvio Mendes pré-candidato a prefeito e Jeová pré-candidato a vice. E o prefeito doutor Pessoa sendo colocado no escanteio. Esse acordo vem da eleição de 2022. Caso o Silvio fosse eleito governador, derrotando o Rafael, apoiaria Jeová candidato a prefeito. E caso o Silvio não vencesse e fosse candidato a prefeito, o Jeová seria o vice dele. Só não via quem não queria. O que confirma o que a deputada Bárbara do Firmino disse há alguns meses, de que essa saída dela do grupo se devia a esse acordo envolvendo Jeová Alancar. Sobre o Republicanos, tem também uma manchete, dessa vez é da Apolínia. Diz que o Republicanos não vai fazer federação não, viu, Ari? Está aí a apuração da Apolínia. Manchete. Republicanos recua da ideia de federação em 2024 e quer pesquisa para avaliar nomes do partido em Teresina. Pois não, Apolínia. É, Marcos Pereira já tem deixado bem claro para as bases do Republicanos que não tem interesse dessa federação agora, até a eleição de 2024. Depois ela vai acontecer praticamente com certeza. Já é dado como certo que os partidos republicanos, União Brasil e progressistas irão se unir em uma super federação. Mas para 2024 são muitos problemas. O Marcos Pereira acredita, avalia, que é muito melhor o Republicanos manter as candidaturas a prefeito pelo país, candidaturas a vereador. E para o caso de Teresina, o que já chega é a informação dessa situação delicada do prefeito Doutor Pessoa nas pesquisas de intenção de voto feitas até agora. E o partido vai encomendar levantamentos de intenção de voto testando outros nomes do Republicanos. Que nome? O nome que está afiliado ao partido, que tem expressão política, além do prefeito, claro, é o deputado, Geo Valencar, superintendente da Sádia. A gente tem o Jesse Valdo, exatamente, ia colocar ele na nossa lista. Está no mandato, é deputado. Então, o Republicanos quer esses números para avaliar como é que fica a situação da candidatura. Como o Amadeu acabou de trazer dessa informação de que o prefeito, ele já trouxe, na verdade, anteriormente, e que o prefeito não vê essa possibilidade de disputar no Republicanos, então fica aberto o caminho aí para o próprio Geo Valencar, nessa composição com a União Brasil, que não seria problema lá em cima para o Republicanos. Mas então lá vai, eu tenho que perguntar, e vocês têm que me responder, não é possível? Faça. O Geo Valencar, o que vocês me disseram e trouxeram é que só falta assinar o rompimento. Doutor Pessoa com o Geo Valencar acabou, não é isso? Já estão brigando pela Sádia Sul, os vereadores. Olha, agora você trouxe... Telefonema atrás de telefonema. Ari, eu vou lhe dar uma informação, você falou disso aí. No dia que o Maicon Silva, que o Dudu disse, ó, o Maicon vai sair, o prefeito, doutor Pessoa, disse que foi despertado pelos cinco vereadores. Cinco horas da manhã, Ari. Querem tomar café com eles. Nós divulgamos no portal meio-norte.com essa informação. Cinco vereadores. Agora imagina o tamanho da Sádia Sul, a quantidade de... Inclusive, eu liguei hoje para o vereador Alain Brandão, que hoje divide a Sádia Sul 10 de 2 com o colega Marquinhos Costa, e para confirmar se ele poderia assumir a Sádia Sul, indicar, né? E ele disse que não, que ele não está atrás disso, que ele não está discutindo isso. O orçamento da Sádia Sul é o maior, né? É, pela abrangência. Então vamos lá, as perguntas. Perguntas. Vamos lá. O rompimento, ok. A pergunta 1. Esse rompimento significa que o Jeová sairá da Sádia. Claro. Ele volta para a Assembleia ou ele deixa o Jesse Valdo bonitinho até o final desse ano, que é ano eleitoral? Eu não saberia responder objetivamente, mas apostaria que, talvez até por conta de um apoio do Jesse Valdo, que segue no Republicanos, quem sabe... E a força que ele tem lá no... Exato, lá com os evangélicos. Com a Igreja Universal. Então acho que poderia ser um caminho, né? O Jeová diz, olha, continue lá, deputado, e me apoia aqui nos meus pleitos de prefeito ou de vice. Poderia ser uma alternativa. Olha, a Poliana está dando a dica aí, deputado. Poliana está dando a dica. Coach, coach, coach. Dois, dois. Outra pergunta agora, outra pergunta agora. Jeová vai ser candidato a vice do doutor Silvio, que o doutor Silvio já manifestou isso que quer e tudo, ou Jeová pode ser o candidato a prefeito, mesmo sem Saad. Graçado você, né, Amadeu? Graçado você. Você já disse aqui que não cria carrinho para grupo que não tem estrutura, que não tem palácio, não tem estrutura. Vamos lá, vamos ver. O Jeová Alencar, candidato a prefeito, zerado na prefeitura, zerado no governo do estado, zerado no governo federal, com apoio dos republicanos? Claro que não. Vice de Silvio. Mas vai depender dessa pesquisa que a Poliana falou que os republicanos vão fazer, né, não? É, futurologia, tem um comentário de futurologia aqui. Pois não. Tá, deixando bem claro, é futurologia. Foi só assim, próximo passo, Silvio se retira, talvez até alegando alguma dificuldade de saúde, sensibilizando assim o eleitor e lança Jeová para prefeito. Futurologia. É, aí eu, sinceramente... Não. Gente, aí vamos... Então é melhor fazer o que o Amadeu propôs em relação ao Trump.